Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos alegria e final Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daqueles que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Sem plante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Um aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é